É, tá tudo certo. Tem um homem que vai passar a óleo e vai embora de um caça dentro de noite. Você é um homem que vai passar, você lembra de quase 18 horas, você deve não passar a óleo. E esse início sai com quatro horas. Tá no tempo. Tá no tempo. Tá no tempo. E vai no tempo. E vai no tempo de chefei. Vai no tempo de chefei. E vai no tempo de chefei. Você vai embora de amanhã? E vai no tempo de chefei. Meu olho tá até mesmo assim. Não sei se é o dia da noite. Nem se vê o fume. Não sei se é o dia da noite.